Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o André Imenso e faço parte da direção do gerador. E hoje estamos aqui para fazer a apresentação do programa EP Collab 2020. Um programa que pretende aproximar Espanha e Portugal através da arte, promovido pela Embaixada de Espanha em Portugal e pela AECID, a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e, claro, também pelo gerador. Por isso, hoje temos aqui a sorte de poder contar com a presença da senhora embaixadora da Embaixada de Espanha em Portugal, a doutora Marta Roy. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora. E pelo diretor-geral da AECID, o doutor Guzmán Fernández. Boa tarde. Boa tarde. Esta iniciativa, o EP Collab, está inserida no programa Ventana, uma janela para a cultura espanhola da AECID. Este programa pretende promover a internacionalização de criadores, instituições, festivais e indústrias culturais espanholas através de conteúdos digitais. Vamos ter a oportunidade de conhecer um bocadinho mais em pormenor sobre este programa Ventana e o trabalho que têm vindo a desenvolver. Mas, antes disso, começo por dar a palavra à senhora embaixadora e começo por lhe perguntar, para a Embaixada de Espanha em Portugal, qual é a importância das relações culturais entre Espanha e Portugal e quais são os principais eixos em que estas relações se articulam? Boa tarde, André. Obrigada, muito obrigada por ter esta ocasião para dirigirme através do geratório a um grande público interessado na vida cultural. Saludo também a Guzmán Palacios, que, além de companheiro, desempeña neste momento, de modo reciente, uma extraordinária responsabilidade, que é a de dirigir, encauzar e gestionar a projeção cultural de Espanha no exterior, através da Direção General de Relacionais Culturales e de Cooperação. Para responder directamente a a pergunta, a relação cultural de Espanha com Portugal é extraordinária, da mesma maneira que o é com outros muitos países, e, em particular, aqueles que são de habla hispana. E, em particular, com Portugal, devido a, digamos, a larga história que temos compartilhado durante, pois, mais de cinco siglos, e devido também a proximidade física e também a proximidade, digamos, de espírito, compartilhada também por uma língua, ou umas línguas que são muito afines, enfim, há muitas circunstâncias que avalan que a nossa relação seja intensa, mas não somente intensa em quanto a volume de atividades e ambição, mas também intensa em quanto a diversidade da relação cultural. Aparca todos os âmbitos que se entiendem por cultura, que, como sabemos, são muito diversos, e, para isso, temos instrumentos cada vez mais consolidados e alguns deles novedosos, como é, neste caso, as redes. España, em Portugal, não somente é uma embajada das mais antiguas que tem a nossa projeção exterior, mas também tem uma componente cultural muito importante. Temos uma consejera cultural, que se dedica exclusivamente à promoção das relações culturais, mas junto à consejera cultural, que está sempre extraordinariamente gestionada, e, neste caso, por nossa consejera cultural, Lourdes Menéndez e seu equipo. Além disso, temos o Instituto Cervantes, temos também a Câmara de Comercio Hispano-Portuguesa, que faz uma labor estrictamente, não faz uma labor estrictamente econômica comercial, mas que também entra a respaldar e, inclusive, alimentar a nossa relação cultural através de um diálogo muito extenso e, assim mesmo, a presença de atores sociais, atores institucionales, que têm também sua projeção cultural. Muito bem, os bancos e as fundações, a Fundação Caixa, a Fundação Ramonareces, e temos também uma presença através das universidades, através de um centro também, que é um Instituto Español de Gênero dos Ríos, que é o colegio espanhol mais importante e mais antigo dos criados e dos que existe neste momento no mundo exterior. En fim, temos muitos ejes. Mas, volvendo mais a... Este é o marco da acção cultural de Espanha, em Portugal, mas depois temos umas linhas de acção que são mais específicas e que se marcan em programas, uns que são de carácter regular, metódico, sistemático e outras atividades que têm uma labor mais de projeção e de estratégia de largo plazo. Por exemplo, neste momento, a que estamos mencionando, que é o projeto de colaboração e de intercâmbio de diálogo cultural através desta nova ventana, que é a que se está lançando neste momento. E, sem dúvida, todos já, ao menos em Portugal, conhecem a Feria Arco, a Feria de Arte Emergente, marcado no Just LX, que é muito conhecida, e, por exemplo, Marca España, que é também um programa cultural que se desenvolve cada dois anos e que projeta a cultura española em todas as suas múltiplas dimensões. É multidisciplinar, aborda não somente pintura, aborda também artes plásticas, artes musicales e, por suposto, teatro, etc. Cine. E temos premios, premios importantes, quizá o mais conhecido neste momento por sua importante dotação econômica é o premio Luso Español, que se otorga cada dois anos alternativamente a un artista, a un productor cultural ou un generador de cultura, en definitiva. Entre os mais destacados, recentemente, está Pilar del Río, que é actualmente a directora da Fundación Saramago e o ano passado foi a cantante efadista Maritza. De modo que, sim, há actividade cultural e actividade cultural enmarcada em contactos e relacionamentos que mantenemos com os gestores culturales portugueses, que são todos excepcionales, e aproveitamos a qualidade, a qualidade da cultura em Portugal para retroalimentar com a nossa através de um diálogo e através, bueno, de proyecciones e proyeitos que, na medida de nossas capacidades, sempre tentamos respaldar. Muito obrigado. E esperamos que, sim, que este seja também mais um caminho para estreitar as relações entre Portugal e Espanha através da cultura. E obrigado à Embaixada por esta oportunidade. Para ficarmos também a conhecer o trabalho que a AECID tem desenvolvido. Eu pedi agora, então, ao Dr. Guzmán, que nos fale um bocadinho do trabalho que a AECID tem desenvolvido para a promoção, também, destas relações culturais entre Espanha e outros países. E pergunto, muito concretamente, tendo em conta a pandemia que estamos a viver agora, quais são as novas linhas orientadoras para o programa Ventana ou, como a senhora Embaixadora disse, para esta nova Ventana e quais são estes objetivos e os projetos que já estão em execução? Bueno, pues, André, Embajadora, é um prazer. Antes que nada, o meu mais sincero agradecimento por brindar-me esta oportunidade de poder dirigir-me a todos vocês e minhas mais sinceras desculpas por não poder-me dirigir a quem nos estén vendo em directo em português. O primeiro que eu quisiera ubicar é onde está a Dirección de Relaciones Culturales e Científicas. Está agora mesmo encuadrada dentro da Agencia Española de Cooperación Internacional para o Desarrollo, que, a sua vez, está dentro da estrutura do Ministério de Asuntos Exteriores de Espanha. Esta inclusão na ECID responde a uma razão fundamental, que é que, desde hace 15 anos, aproximadamente, España vinculou claramente a cultura com o desenvolvimento. Entendemos que sem cultura não é possível que o ser humano possa desenvolver-se e é um motivo que a Dirección de Relaciones Culturales e Científicas, que o ano que vem cumple 75 anos, e que, aproveito que me dejan esta ocasión, é a, para comentarles, que é a mais antiga do Ministério, a partir de essa inclusão na Agencia Española de Cooperación, desenvolve-se uma triple linha de atuação. Por um lado, temos o que é a promoção da cultura fora das nossas fronteras, a linha do que venia comentando a Embajadora. Temos uma segunda linha, digamos, horizontal de trabalho, que é a cooperação institucional, tentar fomentar das relações entre todo tipo de entidades mais além das nossas fronteras, não tanto na linha da promoção, mas na boa praxis. E uma terceira, que é a, com o que lhes comentava, de unir cultura e desenvolvimento, que é a cultura entendida como desenvolvimento sustentável sob o paraguas da Agenda 2030. A partir de essa doble ou triple vinculação, a agência e, em particular, a direcção das relações culturais e científicas, a venido trabalhando em três eixas verticales, um, basicamente, de fortalecimento do Estado de Direito, uma segunda muito focada na igualdade de gênero e uma terceira que irá um pouco com o tema da energia verde, da proteção do meio ambiente, que são três grandes linhas de actuação da nossa política exterior. Já centrando-me um pouco mais na pergunta que me formulava, desde a direcção temos encomendada também o que é a coordenada de todo o ecossistema de entidades do âmbito cultural, basicamente, o Ministério da Cultura e Deporte de Espanha, assim como a Ação Cultural Española, que é uma sociedade estatal que tem encomendada a gestão de grandes eventos como as grandes exposições universais. Nesta função é uma função de coordenamento de todo esse entramado que tem atividade cultural fora das fronteras españolas em base a uma programação que fija de conteúdo fundamentalmente em nosso Ministério de Cultura, mas que responde a umas prioridades geográficas que estabelece o Ministério dos Asuntos Exteriores. Esse é um pouco o esquema com que trabalhamos. depois, a casuística é muito diferente em função de cada país. Em caso de Portugal já nos fez uma descrição a Embajadora, mas sim queria comentarles que nos temos visto um pouco obrigados a mudar a dinâmica habitual de funcionamento como consequência da pandemia. Como todos vocês poderão comprobar, nos temos visto obrigados a reúmer um pouco do mundo presencial para adentrarnos no desconocido para a Administração, que é acudir aos medios telemáticos. É um processo rápido de aprendizaje e estamos nisso. Isso se aplica também nas nossas relações culturais e isto motivou que a principios ou mais bem a principios do verano, no mês de junio ou julio, se pusiera em marcha o chamado Programa Ventana, que como seu nome indica, é uma ventana da cultura española através dos medios de comunicación. e que vincula ou que se une com o que estamos aqui presentando. Utilizar os medios telemáticos para não só promocionar a cultura española, sino poner em valor ou poner em contacto diferentes culturas. Esse Programa Ventana tem um objetivo que, como eu disse, é a promoção, mas também utilizamos as ferramentas digitales para o tema formativo, estamos tentando levar nossas escolas taller, que é uma seña de identidade da direcção de relações culturales e científicas através das redes sociais. E, depois, uma labor de fomento ou de puesta em valor de nossas industrias culturales, nosso sector cultural, que se viu muito afetada por a pandemia, por os recortes presupostários, e se estão usando os recursos que tem asignados cada embajada e a direcção de relações culturales em Madrid, basicamente, destinar esses recursos que tenham uma orientação mais de atividade presencial à atividade online, a produção, a post-produção, muito em contacto com nossas contrapartes locales, e aqui é onde entram vocês, que nos brindam a possibilidade de, não só fomentar ou promocionar a nossa cultura, mas poder interactuar com nossas contrapartes locais. então, de novo, meu agradecimento por vindo-nos esta possibilidade e esta oportunidade. Muito obrigado, também concordo plenamente, acho que o digital é agora uma nova plataforma de criação e podemos utilizá-lo da melhor forma e dentro deste programa utilizar o digital exatamente para aproximar Portugal e Espanha através da arte. muito obrigado por este enquadramento não só das linhas estratégicas da Embaixada de Espanha para a cultura como da ICID e este programa o EP Collab não é só feito de conversas mas sim também de iniciativas e já de seguida para abrir o apetite e para dar início a esta programação do EP Collab nós desafiamos dois chefes para uma batalha gastronómica. Do lado de Espanha temos a chefe Camila Ferraro e do lado português o chefe Hugo Brito que se desafiaram num grande duelo de ambos fazerem um prato do país vizinho. Vamos ver como é que resultou já de seguida temos então o chefe Hugo Brito e a chefe Camila Ferraro numa conversa para falarem como é que foi este processo e logo a seguir vamos poder assistir ao resultado desta batalha. Quem é que terá ganho? Será a Espanha? Será Portugal? Fiquem para ver. Mais uma vez agradeço imenso a vossa disponibilidade e a vossa partilha doutora Marta doutor Guzman muito obrigado e a quem nos está a assistir fiquem atentos porque o EP Colab vai aparecer com mais iniciativas. Obrigado e até já. Tchau. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E agradecer a presença da senhora embaixadora de Espanha em Portugal Marta Bentanzos e aos convidados para esta conversa o chefe português Hugo Brito e a chefe espanhola Camila Ferraro. O chefe Hugo Brito iniciou a sua formação em Sociologia e Artes Plásticas. Foi durante uma pós-graduação em Artes Visuais em Amsterdão que se começou a dedicar à gastronomia. Trabalhou em diversos restaurantes neste país bem como em Londres e Lisboa. Em 2014 abriu em Alfama o Boi Cavalo um restaurante que define como descontraído mas com compromisso político e cultural com a cidade ou de sincero. De prestígio reconhecido foi distinguido pela Condena como o estante entre os vintes melhores de Portugal. A chefe Camila Ferraro estudou na Escola Andaluz La Consola em Málaga e desenvolveu os seus conhecimentos da cozinha no restaurante El Lago em Marabella e a Poniente em El Puerto de Santa Maria. Em Barcelona trabalhou em restaurantes como Roca Amor Tanta e Moments. Foi chefe de produção durante três anos no Celler de Can Roca que também durante dez anos consecutivos esteve no top cinco do World's Best Restaurants. Em 2018 abriu em Sevilla o restaurante Sobre Tablas que recupera as tradições gastronómicas com novos sabores e elabora uma nova carta à cadastração. Em janeiro de 2020 foi galardoada com o prémio Cozinha de Revelação de Madrid e Fudion passando a ser a primeira mulher distinguida com este prémio. Bem-vindos, bem-vindas. Muito agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. A dieta mediterrânica partilhada por Portugal e Espanha foi declarada Património Cultural e Material da Humanidade pelo Unesco em 2013. E a Unesco descreve-a como um conjunto de habilidades, conhecimentos, rituais, símbolos e tradições relacionados com os cultivos e colheitas agrícolas, a pesca e a criação de animais e também com a forma de conservar, transformar, cozinhar, partilhar e consumir os alimentos. Dirijo a primeira questão à senhora embaixadora Marta. Porquê que a gastronomia foi o tema escolhido para dar início ao programa EP Collegue 2020? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Camila. Hugo. Muito gosto de conhecer, saludar e, sobretudo, de poder conversar, sobretudo porque no contexto da diplomacia, acho que a presença da cocina, das dietas, do sentido do acolhimento que se faz ao torno de uma mesa é vital. E, portanto, prestamos muita atenção e nos sentimos também muito agradecidos de ser sempre bem tratados na mesa. Porquê hemos elegido uma batalha curinária? Porque teníamos os melhores e, então, tendo os melhores tem que começar por aí. Por outra parte, porque vivimos aqui, em Portugal, é um país onde a cultura curinária é muito personal, tem um estilo próprio, é extraordinariamente rica, variada e, para nós, é uma forma de sentirmos também muito acompanhados, dado que na España também a cultura curinária é muito importante. E não ocorre assim em outras relações de outros países. Por contra, entre España e Portugal há um diálogo muito grande em todos os hábitos, mas também no culinário. E nos parece que é uma excelente maneira de entrar na ventana e entrar em um diálogo, não começando por o óbvio, que poderiam ser artistas, criadores, pensadores, mas entrando por o inmediato e por o que nos entra por os cinco sentidos. E aqui estamos em manos dos melhores, de novo. Obrigada. Hugo, como é que foi o seu primeiro contato com a gastronomia espanhola? Quer dizer, para além daquela parte biográfica pessoal que são as visitas que na infância e na adolescência todos fazíamos a Espanha, não é? Íamos, como eu já comentei com a Camila, íamos a Badajoz comprar caramelos e melocotão e etc. Há uns anos tive a sorte de ter cozinhado em Espanha, de ter tido um ou dois eventos em Espanha, mas a questão é que eu sempre senti que a Espanha ser o nosso vizinho imediato não era apenas uma questão geográfica, era também uma questão de identidade, de hábito e de cultura. Nós partilhamos muitos hábitos e partilhamos muitos hábitos e de alguma maneira o território é dividido por uma fronteira política, mas que muitas vezes parece que essa fronteira política é porosa, a Andaluzia e o Algarve e partes do Baixo Alentejo são automaticamente comunicantes, a Galiza e o Minho são automaticamente comunicantes, quer em termos de cultura, de cultura diária, de língua, de hábitos. Então, às vezes a insistência óbvia e clara numa fronteira política deixa esquecermos daquilo que é uma proximidade cultural, uma proximidade territorial e geográfica e quase de um terroir, vou usar a expressão francesa, que são comuns e que são muito semelhantes e no fundo é quase uma proximidade natural. Às vezes temos que fazer um bocadinho a ginástica mental de não criar uma rejeição que é baseada em tal uma fronteira política porque é hapticamente em termos naturais a proximidade já lá está. Obrigada, Hugo. Camila, como é que foi o seu primeiro contacto com a gastronomia portuguesa? Bom, como bem disse Hugo, temos a sorte de estar muito perto, eu no meu caso desde Andalucía, conhecer bastante o Algarve e incluso ir precisamente a ir a comer e voltar, no mesmo dia não é uma excursão habitual sobre todo do verão. Então, eu, com curiosidade gastronômica, vou integrar um pouco nessa cozinha e, sobretudo, como a gastronomia une, sempre buscas similitudes em diferentes países, em diferentes territórios, acercando-lo também um pouco a tua cultura, aos conhecimentos e as receitas tradicionais que mais conhecimentos. Então, vendo também esse guiño, mas ao mesmo também tão diferentes, que não, estando tão perto e utilizando talvez muitos produtos similares ou iguales, como desenvolver diferentes elaborações, e, sempre me atraído muita curiosidade e, na verdade, este é um momento estupendo para poder plasmar-la e, sobretudo, seguir desenvolvendo e conhecendo muito mais a gastronomia portuguesa. Obrigada, Camila. Consegue identificar nas suas criações alguma inspiração na cozinha portuguesa? Perdão? Se consegue identificar nas suas criações alguma inspiração da cozinha portuguesa? Bom, no meu caso, no prato que he desenvolvido era de uma cataplana. A mim, a verdade, é um prato que me trazia muitos recuerdos porque são normalmente comidas que haces em grandes companhias e de celebração. Então, partindo dessa felicidade, desse momento em concreto que um prato pode chegar a produzir ou o entorno que genera, foi o ponto de partida para dizer vamos tratar de dar-lhe uma volta a este plato e a este conceito para tratar, neste caso, sobre todo de surpreender a Hugo. Hugo, consegue também identificar nas suas criações alguma inspiração da cozinha espanhola? Eu diria que não é tanto uma questão de inspiração espanhola, é que nós temos quase um esqueleto comum, houve uma ocupação árabe ou uma presença árabe no sul de Portugal e no sul de Espanha até ao século XVI, e essa presença foi instrumental na formação de uma cozinha espanhola, principalmente do sul de Espanha, como do sul de Portugal. Portanto, no fundo é, nós temos uma raiz comum mais do que uma procura de inspiração nas cozinhas mútuas. Tivemos quase um, sei lá, se as nossas raízes depois, temos, os países diferentes têm pais e mães diferentes, mas se calhar pelo menos o pai na Andaluzia e no sul de Portugal, que seria então essa presença árabe, o pai é comum, portanto, eu nem sequer preciso de pensar especificamente numa gastronomia espanhola ou numa gastronomia portuguesa, mas basta ir uma geração atrás a esse pai árabe que cá permaneceu até há quatro séculos atrás. Lemos na descrição da Unesco que esta dieta passa por rituais, símbolos e tradições. Que rituais, símbolos e tradições, Hugo? Em primeiro lugar é pensar que o que nós fazemos a gastronomia tem a ver com questões que são questões de sobrevivência, de manutenção de vida, mas que também têm a ver com o lado social e de construção de entidades e de proximidades. Nós, as culturas mediterrâneas, característicamente portuguesa, espanhola, italiana, greca, tem um hábito culturalmente muito enraizado de se reunirem em torno da mesa, de celebrarem ocasiões em torno da mesa e de usarem a mesa e as refeições como uma espécie de alicerce para a manutenção e para o fortalecimento de relações sociais. Nós somos famílias e somos povos da mesa e povos que celebram o estarem vivos e estarem próximos através da mesa. Portanto, é muito isso. A comida para nós, povos mediterrânicos, não é só combustível para a vida, é uma das partes essenciais da vida e eu acho que será essa parte desse ponto cultural e esse ponto que nos caracteriza que é fortíssimo. Obrigada, Luco. Camila, é possível contar um país através da gastronomia? Bom, eu acho que sim, aunque um país dá para muito, em cada zona se gera em função dos terrenos e das altitudes que tenham, proximidade do mar ou não, se desenvolve em pratos diferentes, mas sempre há nesos comunes e, no final, eu acho que tanto a cocina portuguesa como a cocina española têm uma base arraigada de bons bons e vegetais e, depois, já vão variando em função do diferentes pontos geográficos desse país em que se adicionam produtos mais do mar, da terra ou lácteos ou infinidade de produtos que se vão vendo através do seu paisagem. Mas, sim, é verdade que acho que há algo em comum e, sobre todo, que sim, é bastante identificativo que são cocinas de fundo e são cocinas de cocciones lentas e, bueno, de muito trabalho, não? Generalmente. Hugo, falamos de encontros, mas também há que reconhecer a diversidade. Quais são as especificidades de cada cozinha? São as especificidades das histórias de cada país, não é? A España sempre foi um bocadinho como... O modelo é diferente. Em Portugal sempre houve um poder centralizado, um poder feudal centralizado e, historicamente, sempre houve uma monarquia extremamente forte. Não houve um fenómeno regionalista, ou uma divisão regionalista do país, tão fortemente marcada como aconteceu em Espanha. E, então, digamos que a construção cultural das identidades regionais através de todas as ferramentas da literatura ao teatro, à língua e à astronomia, no caso de Espanha, sempre foi muito mais forte e muito mais estimulada em cada um destes múltiplos centros que existiam em Espanha. Portugal não, sempre foi um país mais uniforme politicamente e a sua uniformidade política no fundo não estimulou tanto o desenvolvimento dessas, dessas, desses regionalismos, dessas tradições regionais e, no fundo, dessa diversidade como quase manifesto político. Em Portugal não, o manifesto político ou a vontade política sempre foi noutra direção que era uma direção de centralismo. Agora, o que acontece é que depois acontece a vida, não é? E acontece a maneira como as pessoas vivem e a maneira como as pessoas vivem está sempre muito ligada à paisagem, e é uma abstração à ideia do poder central, não é? Portanto, na verdade, as pessoas filiam-se ou aderem muito mais àquilo que é a sua proximidade, que é a sua paisagem, que é o seu território mais próximo. E então, temos pequenos micro-regionalismos em Portugal e menos a tradição de grandes identidades de múltiplas nações, como Espanha sempre foi um país de mais, um país de muitas nações, enquanto Portugal sempre foi uma nação com micro-pequeninos, uma nação, no fundo, era quase um país de uma nação e aldeias. E Espanha sempre foi uma coisa um bocadinho mais complexa em termos políticos e então, e culturalmente também. Obrigada, Hugo. Segura embaixadora, nota que há cada vez mais turismo gastronómico? Definitivamente, sim. Claramente, em Espanha e, por suposto, em Portugal, há muito interesse, muita curiosidade por identificar os sabores, por descobrir novos sabores, por descobrir o que é isso que há sobre o plato que me resulta pouco familiar, e que, no marco, os locais admiran e degustam com satisfação. Eu estou pensando em países em que eu estava destinada anteriormente, onde não havia nem a diversidade nem a variação de pescado que vemos aqui. Por exemplo, ou, às vezes, de frutas ou de verduras. E, por tanto, eu me pongo os sapatos do turista quando se encontra com um pescado feio como o sapo, que lhe cueste creer que pode estar deliciosamente, pode resultar delicioso para o paladar. Então, sim, eu acho que o turismo se vê crescentemente interessado por a cultura gastronómica e porque, sem dúvida, o conhecer os sabores e de lentificar os sabores e os gostos com os lugares, com a luz, com as atenções, com a simpatia do lugar, tudo isso forma parte de uma... eu entendo que é um elemento de um ponto, um ponto fundamental no turismo atual. Obrigada. Camila, em que sentido é que a cozinha ibérica tem vindo a evoluir? A cozinha ibérica? Sim. Bom, eu, a verdade, no caso, por exemplo, do prato de Hugo, eu me fiquei muito surpreendida de compartilhar, a parte de que era totalmente um guiño, Andalucía e um plato muito tradicional de nossa zona, de a quantidade de embutidos que compartilhamos, e que também tem muita tradição em Portugal de embutir o cerdo, e de todos os produtos do animal, de interiores, e algo que, que, que me fiquei bastante surpreendida de seus usos, incluso de alguns, que não conhecia, e que não temos por aqui. Mas, enfim e ao cabo, como conjunto, eu acho que a gastronomia, tanto espanola como portuguesa, está bastante ligada, nos unem muitas coisas, incluso a nível de formação, eu tenho muitos companheiros portugueses em cocinas em que he trabalhado, e temos compartilhado recetas e experiências, e, ao fim e ao cabo, o caldo de cultivo, no final, não está tão alejado, nos formamos em muitos sitios parecidos, e, por tanto, quando um volta à sua cidade, à sua restaurante, põe em prática todos esses conhecimentos, e, claro, os adapta aos produtos de sua proximidade, mas se encontram muitas similitudes. E pensa que com a globalização e a identidade gastronómica tenderá a diluir-se com outras? Bueno, sim que... Perdão, de novo. Bueno, digo que tudo enriquece, e, a nível gastronómico, muito mais, qualquer aportação sempre é boa, e, por exemplo, em meu entorno tenho produtores que estão cultivando hortais de outros pontos do mundo que enriquecem mais nossa gastronomia, não é simplesmente comprarlos de um país muito longe, mas que já estão produzindo muito perto de nós, e isto, é o momento de incorporá-los incluso nas recetas tradicionais e, por que não, transformá-las ou melhorá-las em alguns casos. Então, tudo suma, pero, sim, que é verdade que eu sou uma fiel defensora de que tem que manter também as recetas tradicionais e não sacá-las de las cartas definitivamente de los restaurantes. Obrigada, Camila. Hugo, qual é a sua opinião acerca desta globalização e da identidade gastronómica? Pode perder-se ou não? Pode perder-se, sim, eu não acho que, não quero ser pessimista, mas não podemos deixar, ou não podemos pensar que ela se vai defender a si própria. Temos que ser nós e tem que ser uma espécie de consciência cultural de que isto é realmente parte da nossa cultura, isto é parte de quem nós somos e que temos que, de alguma maneira, a valorizar e a valorizar individualmente e cotidianamente. Portanto, saber que os produtores, os produtores que continuam a insistir em produzir aquilo que são as nossas variedades autóconas, as pessoas que se dedicam a fazer a pesquisa, a pesquisa antropológica, daquilo que é o nosso património gastronómico e culinário e as pessoas que o praticam têm que ser recompensadas e têm que ser recompensadas financeiramente de modo que a sua atividade seja perdurável ou perdura no tempo. E então sim, há um trabalho que eu acho mais feito em Espanha do que em Portugal de atribuir valor a isso. A Espanha eu acho que está bastante à frente do que nós em relação a isso, em relação a ter consciência daquilo que é o seu património e a dar-lhe valor. Eu acho que em Portugal ainda estamos um bocadinho aquém, mas acho que é, felizmente, uma coisa que me dá otimismo é que cada vez mais eu vejo que as pessoas estão interessadas, as pessoas começam a ganhar consciência em relação a isso. Mas sim, não podemos deixar-nos levar para uma onda que é uma espécie de infantilização e universalização do palato e da gastronomia porque às vezes acabamos todos iguais e não todos mais interessantes que é o que às vezes está um bocadinho a acontecer. Portanto, é uma luta, não acho que seja, temos que, como consumidores e como pessoas que trabalham nisto, estar conscientes que isto é uma luta, isto não é uma coisa que vá cuidar de si própria. Obrigada, Hugo. Camila, qual a importância da sustentabilidade na cozinha? La importância, perdão, de quem? Da sustentabilidade. Não, não me entendo, perdona. Ah, sostenibilidade, sostenibilidade, sim, perdona. Bom, eu acho que agora mesmo está habendo uma revolução gastronômica neste sentido, não? Eu acho que somos, ou pelo menos, as novas generações bastante conscientes de que temos que trabalhar com os produtos de proximidade, os produtos que estén de temporada e, sobre todo, bom, respetar as vedas no caso do mar, das aves e, então, com tudo isto, aí criamos a genialidade ou o o o do do cozinheiro de saber que se deve adaptar a estes produtos e estas temporadas e, a partir de aí, seguir creando incluso máis, bueno, máis novedosamente, não? Então, eu, a verdade, que no restaurante trabalhamos estrictamente com produtos de temporada e de proximidade, porque assim o creemos e porque creemos que devemos explicar também nesta experiência gastronômica que se pode viver no restaurante um paisagem explicar no entorno em que estamos e por que se come isto aqui e não em duas cidades mais para lá, então eu acho que agora mesmo estamos todos bastante conscientes de que está habendo um cambio, incluso buscando também no recetário tradicional de evocar a memória do comensal e fazer recordar platos que, pois isso, com a quantidade de ofertas que há agora parece que um o esquecido e que sempre trae muito bons recuerdos quando quando volta a degustar Obrigada, Camila Hugo, sente que há uma relação de proximidade entre os chefes portugueses e os chefes espanhóis? Bom, eu acho que começa a haver a Espanha sempre foi uma potência uma das grandes potências gastronómicas do mundo que criativamente é a todos os níveis, os níveis continuam a ser Portugal começou mais tarde então as relações que ainda há são um bocadinho pessoais não é, Portugal ainda está a demorar um bocadinho a afirmar-se agora começa a acontecer mais isto que aconteceu é um exemplo no fundo começamos a aproveitar as proximidades do país e línguas nós estamos aqui a falar em português e em espanhol e estamos mais ou menos a conseguir entendermos parece que há uma naturalidade em que isto aconteça eu acho que é um bocadinho o que continua no caso português é que há no fundo há uma espécie de consenso social em Espanha digo eu de que a gastronomia a gastronomia e o trabalho que nós fazemos que eu e o que eu fazemos tem um valor tem um valor intrínseco e tem um valor cultural intrínseco em Portugal isso ainda não é tão garantido a ponto de existir no fundo um investimento estatal no fundo um investimento geral no sentido de promover e de divulgar e de criar essa maior proximidade a Espanha já o tem já chegaram há muito mais tempo do que nós na conclusão de que isto é cultura e de que a gastronomia é essencial para a formação de uma identidade e para a defesa de uma identidade nacional em Portugal ainda estamos um bocadinho atrasados e como é que como é que faz o balanço na atual cozinha ibérica de autores entre a abordagem tradicional e estética a nutricional e estética peço desculpa não sei se percebo a pergunta sim geralmente nós associamos a cozinha de autor com cuidado muito grande na inovação e também com cuidado muito grande na estética mas pensa que estamos a evoluir para uma abordagem que também tem em conta o valor nutricional eu acho que desde a novel desde a novel cuisine desde o agro eu acho que essa parte da importância desde que se aligeirou digamos assim a cozinha francesa essa importância ou essa atenção dada ao valor nutricional dos alimentos sempre se presente eu acho que o lado o lado vai estar mais estético ou de maior preocupação estética e com a apresentação tem a ver com uma evolução que foi levada até um certo ponto e que tem a ver muito no fundo com uma por um lado uma questão da comida apelar a todos os sentidos e a visão ser um deles não é? e por outro lado também uma questão de no fundo de manifestar o valor o valor do trabalho na comida um prato que seja claramente e que tu percebas que ele claramente teve um investimento muito grande em termos de trabalho quando é montado no fundo está a mostrar o valor que é muitas vezes ou que muitas vezes estaria escondido a apresentação no fundo é quase uma ferramenta para dizer olha isto deu muito trabalho a fazer lá atrás e torna isso manifesto tem por um lado a ver com isso e depois também tem a ver com uma série de tendência que teve o find dining que é a ideia de luxo que está muito relacionada com uma depuração formal e uma coisa que tem a ver um bocadinho com a joelharia com o requinte e com o refinamento eu não acho no entanto que desde vai lá desde os anos 60 nos tínhamos esquecido do valor nutricional e das questões que têm a ver com o valor nutricional eu acho que desde os anos 60 elas têm estado muito presentes a ideia de saúde e a ideia de saúde pessoal e também saúde do ambiente não é cada vez mais presente agora ou se calhar mais na linha de frente das preocupações mas sempre existiram desde os anos 60 Obrigada Hugo e agora vou pedir a cada um para apresentar um pouco do prato que na batalha confeccionou Camila Bueno, pois o plato que he elaborado é uma cataplana uma elaboração que me traz muito bons recordos mas sim que é verdade que não pude decidirme entre as minhas duas cataplanas preferidas que uma era a de mariscos e outra era a de batata com pulpo então decidí fazer dentro desta batalha outra batalha dentro do plato e então o plato consiste em que a mitad do plato está composta de um parmentier com cilantro e com diferentes mariscos como navajas almejas cambas e a outra mitad está composta de batata de purê de batata com pulpo por suposto e acompanhando também com hierbas do mar como algas como são as salicórnia e o saltefinger e acompanhando também com um pouco de perejil e de cilantro frito a isto também um denominador comum como Hugo comentaba de esas raíces que temos também leva um aire feito com azafrán e no plato seria o contorno do plato e no plato no centro iria uma crema com uma elaboración tradicional de la salsa que se produce ao fazer a cata plana con cebolla com pimientos tomate e com um pouco de oporto para dar-lhe sobretudo identidade assim que é um plato de cuchara para ir comendo e cada bocado se encontre sabores e experiências diferentes Obrigada Camila Hugo como é o seu prato? Então eu peguei uma coisa que nunca tinha comido para ser sincero que é uma coisa um coitinho mais flexível do que eu pensava eu tinha lido ou tinha o interpretado como uma espécie de no fundo um aproveitamento ou um prato de aproveitamento de partes menos nobres do animal juntamente com enchidos e que era utilizada só como tapa e então interpretei a partir daí pensei ok uma tapa ou neste caso seria isto barrado sobre pão no fundo uma pasta de carnes de várias carnes que será uma coisa que tradicionalmente eu imagino que era um bocadinho aproveitamento daquilo que havia portanto novamente um destes pratos de países que se queram que eram durante muito tempo pobres e que tinham cozinhas baseadas nessa sustentabilidade básica então foi pegar nisso naquilo que seria uma pasta de carne barrada em cima de um pedaço de pão e tentar dar-lhe um bocadinho mais se quisermos tentar identificar-me com ele e tentar relacionar-me com ele com um prato então fiz um brioche portanto a base é um brioche fiz uma peringá mas neste caso com barriga de porco morcela e bolouras portanto enchidos portugueses muito tradicionais e depois um bocadinho olhando então para o sul de Portugal e porque eu gosto muito de combinações entre carne e peixe fiz um caldo de barbigões que depois é vertido por cima disto disto no fundo para inserpar o pão e tornar a coisa toda um bocadinho mais golosa com flores de alecrim só para dar um bocadinho de aroma no fundo foi pegar num pão barrado com uma pasta de carne e dar-lhe um bocadinho a volta sem deixar de ser pão e carne Obrigada Luco Senhora embaixadora como é que caracteriza a sua experiência da cozinha espanhola em Portugal? Não entendo muito bem a pergunta Ou seja como estando a viver em Portugal nota que há uma forte presença da cozinha espanhola de restaurantes espanhóis de chefes espanhóis em Portugal e costuma consumir Ah, bem entendo a pergunta graças sim, há presença da cozinha espanhola mas mas não é excesiva em modo do que para o cerca que estamos poderia haver mais e não será o caso eu como consumidora sempre procuro aprovechar a conhecer da cozinha portuguesa com o qual não sou consumidora da cozinha espanhola não porque não me goste que a adoro senão simplesmente porque acho que o que devo fazer é conhecer aquilo que é novo para mim mas não caberia eu não penso que se pode dizer que a cozinha espanhola está muito presente em Portugal é conhecida em Portugal que é diferente é conhecida em Portugal porque há muita comunidade portuguesa que viaja a España e vice-versa e porque ademais entre España e Portugal há uma comunidade social tão fluida tão fluida que quem não tem um familiar um amigo um vecino com quem comparte platos de cozinha espanhola de modo de modo frecuente mas eu penso que seja a restauração espanhola muito protagonista em Portugal aunque sei que é importante e por outra parte há restaurantes tão extraordinários portugueses que claro eu acho que que llevan naturalmente as de ganhar sempre a primícia e por fim eu acho que aqui não há uma batalha extraordinária no sentido de qual é melhor ou qual tem maior tirão ou maior interesse as duas são extraordinárias mas lógicamente aqui em Portugal e o que eu vejo é que o turista estrangeiro verdadeiro se volta na cozinha portuguesa e no que toca a presença da cozinha portuguesa em Espanha considera que é mais forte do que a de Espanha em Portugal não não acho que não não acho que não a verdade é uma informação que não posso dar com certeza minha opinião é que mais que mais que restaurantes portugueses se conhecem platos portugueses naturalmente o bacalhau as mil maneiras de preparar o bacalhau é muito popular em Espanha mas estou segura que por exemplo em função das regiones acho que na Andalucía há maior conhecimento de alguns platos excelsos da cocina portuguesa e o mesmo que a dizer em Galicia há o pulpo congelada pois sempre é algo que é bastante único e é muito apreciado creo que são platos específicos creo que são produtos locais e que são sempre provados que há uma voluntade específica de ir a comer exatamente o que é português e basicamente em zonas de proximidade para mim isso me parece extraordinariamente positivo me parece admirable vamos porque creo que que há coisas que há produtos e há platos e há uma gastronomia que é deliciosa e que ademais é muito asequível muito asequível a toda a população e isso me gusta porque quer dizer que todos podemos degustar e de ajudar sim isso é importante a democratização no acesso à cultura e nesse sentido também implica a democratização no acesso à gastronomia espero que em breve os pratos que resultaram desta batalha possam ser partilhados agradeço a cada um à senhora embaixadora Marta ao Bonito e à Camila e te deixo um resto de uma boa tarde Obrigado Obrigada Obrigado E muitas partes com a batalha Foi muito bacana Disfrutamos muito Muito obrigado Lo passamos muito bem Obrigada 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 Obrigada